Capítulo 30, então nós saímos, os primeiros nove capítulos, um pai escrevendo para o filho, Salomão escrevendo para o seu filho, a partir do 10 até o 24, então provérbios bem sortidos, sortidos, nossa, fazia muito tempo que eu não usava essa expressão, muito sortidos, variados, e diversos temas, mas assim dava para enxergar, capítulo por capítulo, alguma coisa, um grupo, uma ideia de alguns provérbios juntos, do 25 ao 29, então os homens de Ezequias, o rei de Judá, fizeram esse apanhado e colocaram esses capítulos, 25 até o 29, 25 ao 27 tem uma pegada, do 28 ao 29 é outra pegada, o 29 ele é bem, fala muito sobre aspectos sociais, nós vimos aí, gosto muito desse tema, porque nós estamos inseridos numa sociedade, nós não somos uma ONG, mas nós somos pregadores da palavra, e a palavra juntamente com essas ações libertadoras, vai libertar a pessoa totalmente, integralmente, aqui o capítulo 30, então nós vamos entrando agora, devagarinho, são palavras de Agur, depois nós temos no último capítulo 31, as palavras, os conselhos da mãe de Lemuel, que pode ter sido uma profetisa, aqui dando várias ideias para o seu filho, palavras de Agur, primeira identificação, palavras de Agur, filho de Jaqué, algumas expressões até trazem, algumas bíblias trazem até um acento agudo, aqui no É, de Massá, tem várias explicações para Massá, nós não vamos perder tempo agora com isso aqui, mas ela, essa pessoa escreveu alguns provérbios bem interessantes, primeiro, ela mostra a sua ignorância, primeiro identidade, depois ignorância, inquietações e investigação, tudo com I, né? E ele gosta muito de primeiro, segundo, terceiro, quarto, essas sete coisas, três coisas, mas uma quarta, ele vai assim até o final do capítulo, é bem interessante, primeiro ele faz aí uma declaração, porque eu sou demasiadamente estúpido para ser homem, eu sou estúpido, eu sou louco, primeira coisa, depois ele fala assim, não tenho inteligência de homem, terceiro, não aprendi a sabedoria, quarto, nem tenho conhecimento do santo, não conhece a Deus, aí ele começa a fazer perguntas para mostrar essa ignorância, essa ignorância dele, começa a fazer perguntas, e são muito parecidas com as perguntas de Jó, interessante que a gente vê isso daqui, por aqui, então, as inquietações, ele está maravilhado pelas coisas que Deus fez, então, ele diz assim, quem subiu ao céu e desceu? Alguns enxergam aqui um provérbio messiânico, falando de Jesus, quem encerrou os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes? Então, ele pergunta, alguns acham o que é um diálogo com a sabedoria, e diante da sabedoria, ele diz, sou estúpido, está certo, sabedoria representa a Deus também, a gente é estúpido perto dele, no sentido de não saber as coisas, não ter inteligência, não aprender a sabedoria, não ter conhecimento do santo, é isso que ele está falando aqui, e aí vem essas perguntas todas, aí vem a investigação, e ele diz assim, quem é o filho dele? Então, por isso que enxergam essas perguntas como perguntas messiânicas também. O verso 5, então, ele vai dizer assim, toda a palavra de Deus é pura, três coisas, a palavra de Deus é pura, é escudo, ele é escudo, e nada acrescentes a sua palavra, para que não repreenda, as três coisas, não pode ser acrescentado nada, né? A palavra é pura como Deus é puro, ela é um escudo como ele é um escudo, e terceira, não pode ser acrescentado nada, 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 porque ela é suficiente, a palavra é suficiente. Aí ele vai falar duas coisas, aí começa, duas coisas, duas coisas te peço, não me negues, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, super pedido, hein? E segundo, não me dês nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Elias, Elias aprendeu isso, lá no ribeiro de Querite, vinha o curvo da manhã, o curvo da tarde, trazendo a comida, Deus estava sustentando. Lá com a viúva, Sarepta, sempre tinha um bocado de farinha na panela, e na botija um pouco de azeite, não havia latas de azeite, só para aquele dia, só para aquela refeição, depender de Deus assim, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é a plenitude de um relacionamento, quando ele diz assim, eu quero só duas coisas, olha, eu sou ignorante, eu não sei nada, e para mostrar que eu sou ignorante, olha aqui, quem é que fez isso? Quem fez aquilo? Quem pôs os limites? Quem é ele? Quem é seu filho? Então, eu mostro que eu sou ignorante, mas eu te peço duas coisas, então, só duas coisas, eu não preciso de mais nada, nada de falsidade e mentira. Talvez essa oração seja tão linda, comparada à oração de Jabez, né? Uma oração linda de Jabez. Deixa eu me alargar as fronteiras. Aqui ele pede duas coisas que nós podemos ter como nossa oração diária. Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Tá bom, o que der para sobreviver. Há muita coisa linda na vida, muito mais interessante do que viajar e conhecer. É lindo viajar, conhecer países, é bacana conhecer culturas. Eu, graças a Deus, conheço vários lugares por conta dos convites para fazer evangelismo, para pregar em vários lugares. Deus me deu mais do que eu merecia. A mim e minha esposa, que viemos de famílias pobres. De repente, a gente estava andando de avião para cima e para baixo para cumprir esses convites, né? Senhor, não me dê mais nem menos. Me dê o suficiente. Que oração linda. Dá-me o pão que me for necessário para não suceder que quando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Essa é a relação interessante que ele coloca aqui. As pessoas não têm nada, trabalham, conseguem, conseguem, e depois não se voltam mais para Deus. A pessoa está doente. Ora, ora, ora. Família ora, igreja ora, os amigos oram. Ela melhora. Passa um tempinho, se esquece de Deus. Isso é comum, viu? O povo de Israel sai, ali é os milhões. Chega diante do mar. Quem vai passar o mar vermelho? Moisés bate nas águas. Eu assisti a um filme, até achei que ia ter uma demonstração da água se abrindo. Eles pregaram que eles passaram por um lugar onde a água era baixa. E aí, eu falei, mas como é que eles vão fazer morrer, então, esses egípcios? Como é que vai ser essa história? Aí vem a água, não sei de onde. Aquela água alta, 10, 15, 20, 30 metros, engole todo mundo e vai embora. E aí o faraó vive, e Moisés também é levado pela água com o seu cavalo. De repente, ele sai do outro lado com o cavalo. Uma história meio maluca aí, né? Não tem nada a ver com a Bíblia. É para provar que não houve milagre nessa história. Mas houve um milagre, eles passaram, daqui a pouco eles estavam fazendo bezerros de ouro. É assim a vida. A gente esquece muito de Deus. E quando ele diz assim, Senhor, me dê só o necessário, ele está sendo muito honesto aqui. Agora vem coisas, coisas, coisas. Eu gosto daqui. Sete tipos de pessoas. Sete tipos de pessoas. Não calunize o servo diante do seu Senhor. Há pessoas que caluniam diante do seu Senhor. Há aqueles que amaldiçoam o seu Pai. Sete tipos de pessoas. Que de uma certa forma, profanam a Deus. Caluniam o servo. Isso é uma coisa horrível, né? O Pai é ele. Ele é menor, não pode defender, pronto. Aqueles que amaldiçoam o seu Pai. Depois vai lá. No verso 12. São puros aos seus próprios olhos. Orgulhosos, altivos. São os seus olhos. Mais um tipo. Esse foi o 13. O 14. Cujos dentes são espada. Em cima dos pobres. Tiram tudo. E tem os sanguessugas. Nesse sentido. Mas os que vão direto. Vamos lá para o verso 20. A mulher adúltera. Depois aqui, eu anotei mais uns aqui. O verso 32. O sétimo. Os que maquinam o mal. Sete pessoas más. Aqui. É bem interessante isso aqui. Depois ele vai seguindo assim. Ele vai dando assim. Duas coisas que o tolo faz. O sanguessuga tem duas filhas. A saber. Dá e dá. O sanguessuga. O tolo. Tem duas filhas. Dá e dá. Dá e dá. Pronto. É para dar. Dar, dar, dar. É esse o sentido. Não é? Quatro coisas que nunca se fartam. A sepultura. Sempre. A madre estéreo. Quer ter filho. A mãe. Estéreo. A terra. Que não se farta de água. E o fogo. Que nunca diz basta. Vai, vai indo, vai indo. Coisas para a gente pensar interessantes. Quatro coisas que sempre estão querendo mais. A sepultura. A madre estéreo. Que quer um filho. A terra. Não se farta de água. Sempre precisa. E o fogo. Que nunca diz basta. Aí ele vai mais para frente aqui. Entre as sete coisas ainda estão aqueles. Os olhos que zombam do pai, né? Mas vamos para o dezoito. Há três coisas que são maravilhosas demais. Para mim, sim. Há quatro que eu não entendo. Essa é uma jogada de palavras. Coisas maravilhosas. Então, o caminho da águia no céu. Espetacular, né? O caminho da cobra na penha. Ela não tem pés. Não tem asas. E vai, vai, vai. E vai para todo lugar. E vai para todo lugar. O caminho do navio no meio do mar. Seguro. Vai passando. E o caminho do homem como uma donzela. De maus dadas. Muitos veem aqui um momento de namoro. Outros veem outras versões. E eu gosto mais dessa. Tal. Aqui já foi. 21. Três coisas que estremecem a terra. A terra não pode suportar. Sim. Quatro. Que não pode subsistir. Não pode. O servo. Quando se torna rei. Sobre o insensato. Desculpa. Sobre o servo que se torna rei. O insensato. Quando anda. Farto de pão. E sobre a mulher. Desdenhada. Quando se casa. A mulher que é odiada. Odiada. Nesse sentido. Sobre a serva. Quando se torna herdeira. E da sua senhora. Então o servo. O insensato. A serva. O servo que se torna rei. Começa. E termina com a serva que se torna senhora. São coisas que a terra não aguenta. Não é? Coisas assim que são demais. E a terra racha com isso. São coisas assim. Como que um servo vai se tornar rei? Como é que uma serva vai se tornar ser? Eles tinham mais essa questão de servo. Porque viam isso. Os escravos estavam lá. Quatro coisas muito pequenas na terra. Mas são sábias. A formiga é bem pequena e é sábia. Povo sem força, todavia, no verão, preparam sua comida pequena, mas tem um trabalho. Os alganazes. Alganazes é tipo de um texuga. É tipo de um coelho. É um ratão grande. E ele fica escondido nas penhas. Ele fica protegido ali. Ele é pequeno, mas está protegido. Ele consegue subir por ali. É interessante. Ele não desiste no seu caminho. Contudo, faz a sua casa na rocha. Ou nas rochas. O gafanhoto não tem rei. Contudo, marcham todos em bandos. Olha aí a pandemia dos gafanhotos, né? Que estava por aí no sul. E o jeco, que é uma lagartixa. É, uma lagartixa. Que se apanha com a mão. Mas está, inclusive, nos palácios. Está em todos os lugares. Coisas pequenas. Que tem uma influência muito grande. Não vou citá-las cada uma. Porque o nosso tempo já foi. Três coisas que... Tem passo elegante. O leão. O galo. O rei. O bode. São nos imaginários deles ali, né? E aí ele fala. Porque o bater do leite produz manteiga. Então, é maquinar o mal, né? Se procedeste insensatamente. Em te exaltares. Ou se maquinaste o mal. Põe a mão na boca. Não fala mais nada. Porque o bater do leite produz manteiga. O torcer do nariz produz sangue. O açular a ira produz contendas. Cuidado. Cuidado com as suas decisões. Bem interessante, né? E amanhã a gente vai ver o capítulo 31 da Mulher Virtuosa. É muito lindo. Vamos fazer uma oração? Pai amado, obrigado por essas palavras. Possamos aprender lições com a formiga, com o leão. Senhor, com a águia. O caminho da águia. Essas coisas grandiosas. Te agradecemos por esse capítulo. Que nos convida a pensarmos nas coisas que o Senhor criou. A pensarmos no cuidado que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.